Bom, galera, hoje a gente vai começar um novo quadro, que vai ser o Clube de Revista. Nesse quadro a gente vai discutir sobre artigos, artigos mais recentes que tenham um tema relevante. A gente já fazia isso no Instagram, colocava as imagens lá e fazia um pequeno texto, mas vai fazer também agora pelo canal do YouTube em áudio em podcast. Hoje a gente vai discutir sobre um artigo que fala sobre vitamina D em pacientes críticos. A ideia do pessoal que criou o estudo é que alguns estudos têm mostrado um potencial imunomodulador da vitamina D, além de que outros resultados mostraram uma tendência a diminuir a mortalidade naqueles pacientes que tinham a vitamina D baixa e estavam com algum quadro importante, alguma doença grave. Nada ainda tem relevância estatística até o momento, mas como mostrava-se a tendência de melhora, eles resolveram fazer esse estudo. Basicamente foi um estudo que ocorreu de abril de 2017 a julho de 2018 nos Estados Unidos. Foi um estudo multicêntrico, duplo cego, placebo controlado. E nesse estudo, eles, eu vou dar uma coladinha aqui porque os números a gente não precisa decorar, né? Então eles pegaram 15.924 pacientes elegíveis e desses 15.924, 2.624 foram elegíveis para serem testados quanto à vitamina D. Dentro dos critérios de exclusão, não ter dado consentimento, né? Então eles perderam muito paciente nesse critério, porque alguns chegavam sem condições de dar esse consentimento no intervalo que eles precisavam, que estavam como metodologia do estudo. Outros critérios de exclusão foram também história de nefrolitíase ou presença de hipercalcemia. Então, desses 2.624, no final, foram divididos em dois grupos, andam usados de um para um, foi dosada a vitamina D. Nesses 2.624, sobrou uma população com vitamina D abaixo de 20, que era o que o estudo queria. E aí os grupos foram divididos. 531 foi analisado que recebeu a dosagem de vitamina D e 528 receberam placebo. O grupo intervenção recebia 540 mil unidades de vitamina D em dose única via enteral. Então recebiam a dose lá de vitamina DVO. Isso aí também foi utilizado como critério de exclusão, pacientes não tinham condições. Então outra grande população saiu nesse ponto aí. E o grupo placebo, ele recebia um comprimido de placebo. E aí foi analisado como desfecho primário mortalidade em 90 dias e outros desfechos secundários, como tempo livre de ventilação mecânica em 28 dias, tempo de internamento até 90 dias, tempo até a morte em 90 dias, os cores de qualidade de vida em 90 dias e também alguns critérios fisiológicos, como hipoxemia, IC aguda, síndrome de desconforto respiratório agudo e suficiência renal aguda em 7 dias. Esses quadros fisiológicos em 7 dias e foi analisado também a vitamina D em 3 dias. Esse estudo, ele tinha como critério de futilidade ter pelo menos 3 mil pacientes elegíveis no momento da análise. Então, como eles tiveram 2.624, o estudo foi interrompido pelo critério de futilidade, mas ainda assim os dados foram analisados. E aí, o que foi visto é que não houve diferença na mortalidade em 90 dias nesses pacientes que tinham vitamina D abaixo de 20 e estavam com uma doença grave, internados em UTI, não mudou comparado ao placebo, não teve nenhuma diferença. Também os desfechos secundários, como tempo livre de ventilação, tempo de internamento, todos esses aí, não houve diferença. Também os critérios fisiológicos, não houve diferença. O que houve diferença, de fato, foi a vitamina D que foi dosada no terceiro dia após a administração do medicamento, a intervenção ou do placebo, que no grupo intervenção estava bem maior. Então, assim, o que os autores concluíram é que, apesar de aumentar os níveis de vitamina D rapidamente, com essa dose bem alta, de 540 mil unidades, não mudou a mortalidade. E aí, isso aí indica para a gente que a gente não deve estar fazendo rastreio com dosagens de vitamina D nos pacientes que são críticos, que vão ser encaminhados para a UTI. Apesar que ele cita que existem outros estudos que estão sendo avaliados aí com outros tipos de população, população com deficiência severa de vitamina D, com outros quadros, mas até o momento não tem nenhuma evidência que fale a favor de se usar vitamina D em paciente crítico. Se você gostou desse vídeo, deixa aí sua curtida para a gente, escreve aí nos comentários o que é que você achou, se você mudou alguma coisa do que você já fazia e compartilha com seus amigos. Não deixe também de se inscrever no canal da gente, aperta no botão inscrever-se ali embaixo e ativa o sininho. E aí, já se inscreveu? E segue a gente no Instagram, arroba qualismed. Lá a gente publica quase todos os dias assuntos relevantes e com a parte gráfica, um pouquinho mais didático. Então, não deixa de seguir a gente lá, arroba qualismed.